Pessoal, aqui é o Dedé. Pessoal, eu tava vindo agora pra casa, vim pra casa só pra tomar um banho e voltar lá pro posto, aí cheguei aqui e fiquei sabendo que pelo Jornal Nacional o pessoal fez acordar. Galera, não tem acordo. Fiquem parados na pista. Vocês têm liderança sim. Nós nomeamos aqueles caras pra ir lá, pra conversar com o governo e ver a proposta do governo e passar pra gente se a gente aceita. Eu peço pra cada caminhoneiro, cada pai de família que está, que conseguimos parar o Brasil inteiro e estamos parados na beira das rodovias, que não se movam. Continuem parados, porque se aqueles que estão lá fizeram algum tipo de acordo com o governo, sem perguntar pra nós se nós aceitávamos, o problema é deles. Aí o governo vai ter que, daqui pra frente, negociar com uma nova comitiva, que aí seremos nós que vamos lá. Somos nós as lideranças, beleza? O Dedeco, Prínio Dias e outros demais aí que não deixaram entrar na reunião, que não aceitaram a proposta do governo e saíram pra fora. Nós somos homens, nós temos vergonha na cara e a população está com a gente. Vamos manter firme, porque quem manda nesse país somos nós e não o governo. E nós não aceitamos nenhum acordo do governo. A greve, a paralisação, a greve permanece. Continuem todos ancorados nos postos como estão em suas casas e nas empresas que a greve não acabou. A greve só vai acabar quando o governo atender as nossas pautas, as nossas reivindicações e colocar no diário oficial da União e ir na televisão com aquela cara lavada dele e falar Os caminhoneiros ganhou. Enquanto isso, enquanto isso, nós ficamos parados, beleza? Porque é nós. Nós vamos vencer essa parada. Nós chegamos até aqui, temos a população apoiando e aqueles que estão comigo, que acreditam e confiem em mim, permaneçam parados. Não andem um metro, permaneçam parados. Por favor, gente, confiem em mim e confiem nos demais que estão aí nas pontas de greve, nas pontas de paralisação, dando apoio e segurando. Porque nós nomeamos federação com federação para ir lá, mas não foi para eles lá assinar acordo sem falar com a gente. Antes deles assinar qualquer papel, eles tinham que passar para a gente para ver se nós aqui, nós, 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 nós que estamos aqui na pista, nós que estamos aí dando apoio e liderando de verdade, aceitássemos. Eles não passaram isso para a gente. Então eu não aceito. E eu quero vocês, irmão caminhoneiros, comigo e que confiem na minha liderança como confiaram até agora. E não saiam na pista. Permaneçam parados. Permaneçam parados que nós temos o apoio da população. E vamos vencer essa. Muito obrigado a todos. Juntos somos mais fortes. E unidos venceremos. Na verdade, nós já ganhamos. O governo que não quer dar o braço a torcer. Não saiam na pista. Permaneçam parados e contem comigo. Um abraço do Dedeco para todo mundo. E um abraço do Dedeco para todo mundo.